Intervista na Bequeria Internacional, lhe o seu projeto de revista Lafargue realiza e a quartel general FFDTL faturada dele sexta semana. Envolve a barriga em rua e a idade se a nossa receita. Saindo da jornalista Kik, hoje a entrevista sefizênero FFDTL, tenente Marquita da Cunha, no dar feito a liderança ida e a instituição FFDTL, hoje a motiva estudante ensino básico filial Cira e a território nacional. Marcelino Martins, o darzarente interino para o projeto Lafargue Catetan, entrevista o tenente Marquita da Cunha, ato completo a conteúdo FFDTL, e a revista Lafargue Prima, onde essa inspiração para a barriga Cira Roto e o ensino básico filial. A revista Cira Roto usa o trabalho para a estudante Cira, a classe Tolo, a classe Nen, e o trimestre terceiro, 2021. Então, o mensagem, a senhora tenente Roto, que é pertinente a Tébis, vai ali em Cira, para o de Bale, a saísse de conhecimento, não é, mas Bale inspira Cira, para a barriga Cira, Bale desmotiva, cataca, que é a força, nem a mané de, mas Bale é feito Cira. Tenente Marquita da Cunha, senti privilégio, tamba bela reta a oportunidade de entrevista, o se la barriga o idade, e Bale Kik, no fai o na conhecimento, o ensa, a bela motiva a la barriga Cira. Nuné mostro a representante jornalista Kik, Ziovede, Joia Alves, atenten, mas que durante, nha senti talk, banquira a la entrevista, mai Bale resultado, o se entrevista, Bale motiva, diglutang nia, hode estuda macaz, ato bela sa liderança, feto, ida, iha futuro. Hode instituto saunilaren, hau bele fahe, hau nia hanoi, no mos hau na esprecha rumu, ba, fuinsai, feto, no manesira. Si da mos bradi, si da mos matene, si da kapasiteves, furakteves, hau asur maluha sira. Fofon a mi senti tau, kitu an tamba, mi kolio hema bote, mai Bé, wanghida a mi, a mi entrevista, hotremata hotuti, a mi senti, relax, te akira. Estuda macaz na fatin, no ato, ato, han so him, mana dehan, ato, sai, forza nebediak, tenke, escola, estuda macene. Prozeito revista lafaek, nebedorante, ne implementela, os paradig ihani, mai besiq kontuniu buka liderança, feto, si da selog, ho de bele sa inspirador, balabarik sira, iha teritori timor-leste. Prozeito nerasik, hau ti ona, ho se tinagri hungrua, sanuresin sia, totinagri hungrua, urmanure singurua, Lolita Cabral, Tito Liviu, GMN. Tito Liviu, Tito Liviu, Tito Liviu, Tito Liviu,